Pelo requerente Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, falará o senhor presidente, doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho. Excelente, tem a palavra. Excelentíssimo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, Excelentíssimas ministras Carmel Lúcia Antônia e Rosa Weber, Excelentíssimos ministros do Supremo Tribunal Federal, Excelentíssimo relator, ministro Luiz Fux, Excelentíssimo procurador-geral da República, que muito dignifica o Ministério Público Federal, colegas advogadas e advogados, senhoras e senhores. O Supremo Tribunal Federal, desde quando criado pela primeira Constituição da República, sempre foi o guardião da Constituição Federal. Esta atribuição, esta função, esta missão, que lhe é otorgada legitimamente pela Carta da República, foi reafirmada há 25 anos pela Assembleia Nacional Constituinte. O Supremo Tribunal Federal, quando aprecia uma ação direta de inconstitucionalidade, portanto, exerce a sua missão de efetuar o controle concentrado de normas, não exorbita de suas funções, não invade tarefas legislativas, mas tão apenas cumpre com o seu poder dever, emanado da Constituição da República, de verificar a adequação das normas infraconstitucionais à máxima efetividade que se deve atribuir à Constituição da República. A Ordem dos Advogados do Brasil, por seu turno, foi atribuído também o papel de voz constitucional da sociedade civil brasileira, por possuir legitimação universal para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, dentre outros instrumentos processuais de controle concentrado. Portanto, ao apreciar a presente ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil, a Suprema Corte da República Federativa do Brasil, tão apenas exerce com sua missão constitucional dentro das balizas propostas pelo projeto de nação, que é a Carta da Federação. A inconstitucionalidade do investimento empresarial em campanhas eleitorais, como também a inconstitucionalidade da participação censitária de pessoas físicas e jurídicas no processo político eleitoral brasileiro, são inconstitucionais. E esta inconstitucionalidade, ela é elencada, ela é arguida por cinco fundamentos jurídicos, como não poderia deixar de ser em uma arguição de inconstitucionalidade. O primeiro fundamento jurídico decorre da titularidade do poder político em um regime democrático, da caracterização de que as empresas não se enquadram no conceito de povo e de que o empresário, não as empresas, são titulares de direito em um regime capitalista. O artigo primeiro da Constituição reconhece que todo poder emana do povo. Povo, para José Afonso da Silva, ou governo do povo, significa que esse é fonte titular de todo poder. Já Paulo Bonavides vai classificar o povo, ou conceituá-lo, como aquela parte da população capaz de participar através de eleições do processo democrático. Ou, citando Raneletti, o conjunto de indivíduos pertencentes ao Estado, o conjunto de cidadãos. Carvalho de Mendonça, clássico civilista, conceitua a empresa, por seu turno, como a organização técnico-econômica que se propõe a produzir, mediante a combinação dos diversos elementos, natureza, trabalho e capital, bens ou serviços destinados à troca ou venda com a esperança de realizar lucros. Carvalho de Mendonça, assim o disse, em 1945. Modernamente, a empresa é um fato jurídico, uma atividade econômica. Tal atividade é desenvolvida pelo empresário, que, na condição de cidadão, pode participar da vida política nacional. Fábio Olhoa Coelho bem conceitua. Se empresário é o exercente profissional de uma atividade econômica organizada, então a empresa é uma atividade, a de produção ou circulação de bens ou serviços. A empresa, enquanto atividade, não se confunde com o sujeito de direito que a explora, o empresário. As empresas não integram o conceito de povo, os empresários podem e devem participar da vida política nacional como cidadão, como o trabalhador. Nelson Mandela, o advogado, Nelson Mandela, o libertador, ainda na primeira metade do século passado, publicou o manifesto, quando ainda líder da juventude do Congresso Nacional Sul-Africano, pelo qual bradava por um homem um voto. é que durante as eleições e nesse período, pelo menos, o negro, o branco, a mulher, o homem, o trabalhador, o empresário, deve ter igual participação cidadã na definição dos destinos de um país. É que a democracia pressupõe a igualdade de participação de todos. O voto censitário já se foi há muito no início da nossa República. A participação censitária, de acordo com o poder econômico, deve um dia também sair da vida política nacional. Para Fábio Conde Comparato, de acordo com o expresso no artigo 14 da Constituição Federal, o sufragio universal e o voto direto e secreto, com valor igual para todos, são atributo da soberania popular, isto é, do conjunto de cidadãos. Ora, as empresas e outras pessoas jurídicas não têm a qualificação política de cidadãs. Logo, não podem, de modo algum, direto ou indireto, influir no processo de votação, quer em eleições, quer em plebiscitos e referendos. O segundo fundamento para a declaração de inconscionalidade. A legislação que regula o financiamento de campanhas eleitorais institui uma injustificada discriminação. é que a legislação acertadamente proíbe a contribuição financeira de sindicatos, organizações de classe, organizações religiosas, entidades esportivas, quer recebam ou não recursos públicos, quer recebam ou não favores públicos. Pois, na mesma linha de raciocínio, as empresas que possuem tratamento tributário especial na economia brasileira, diferenciado em relação às pessoas físicas, um tratamento tributário, portanto, para beneficiar o seu desenvolvimento econômico, não podem as empresas diretamente participar da vida política nacional, produzindo, portanto, a legislação, uma discriminação injustificada. E o Supremo Tribunal Federal, na DI 4357, afastou a compensação unilateral de tributos prevista na Emenda Constitucional nº 62, por considerá-la discriminatória em relação ao cidadão perante o Estado, portanto, aplicando o princípio da igualdade. O terceiro fundamento jurídico para a inconstitucionalidade, a proteção deficiente da legitimidade das eleições, advinda do financiamento por empresas. A Constituição Federal, em seu artigo 14, parágrafo 9, aduz que a legislação deve proteger a legitimidade das eleições, contendo o abuso do poder econômico. O alto volume de recursos nas campanhas eleitorais, com o financiamento de empresas de forma lícita, impede a fiscalização das doações ilícitas. O Caixa 2 passa a ser não fiscalizável ou não verificável durante a campanha eleitoral, porque há contribuições empresariais lícitas. E, portanto, não se visualiza numa campanha eleitoral, uma campanha eleitoral milionária ou volumosa com recursos, se ela está sendo feita de forma lícita ou ilícita. A ausência de financiamento de empresas facilmente possibilitará a proteção da legitimidade das eleições, pelo aspecto de que se ficará verificável, de forma evidente, uma campanha, portanto, fruto do Caixa 2, vez que ela está sendo realizada de forma ostensiva, de forma milionária, e, portanto, como o financiamento por empresas passa a ser inconstitucional, este financiamento ilegítimo por Caixa 2 passaria a ser verificável na campanha eleitoral. Portanto, a melhor forma de finalizar o Caixa 2, de fiscalizá-lo é justamente impedir o financiamento de campanhas eleitorais, porque a campanha, repito, ficaria ostensiva e verificável e, portanto, facilmente punível pela justiça eleitoral. O quarto fundamento de inconstitucionalidade é que a Constituição fez a escolha de qual a pessoa jurídica de direito privado, ministra Carmel Lúcia, pode participar da vida política nacional. Qual a pessoa jurídica? Os partidos políticos. Os partidos são os entes escolhidos pela Constituição para participar da vida política nacional, para intermediar a vontade do cidadão com o exercício do poder. Este fundamento foi arguído no brilhante parecer do Ministério Público Federal, ao verificar justamente este aspecto da escolha que a Constituição já o fez, quanto a pessoa jurídica que deve participar. E chama a colação o magistério de Gomes Canotilho, para quem, acerca das empresas, acerca da contribuição de pessoas coletivas, elas não podem ser membros de partidos e não dispõem de qualquer capacidade eleitoral ativa e passiva, aduzindo, Canotilho, que há bons motivos para proibir subsídios financeiros canalizados por pessoas coletivas, até porque, finaliza Canotilho, quem paga diz a música que deve tocar. O investimento empresarial nas campanhas eleitorais não atende tal diretriz da Constituição da República quanto à escolha dos partidos políticos como os únicos legitimados, as únicas pessoas jurídicas de direito privado legitimadas a participar do processo político eleitoral. O quinto fundamento, a permissão da participação censitária das pessoas no processo eleitoral, fere a igualdade política entre os cidadãos e entre os candidatos e os partidos. A situação política brasileira já foi denunciada por Vitor Nunes Leal em seu livro Coronelismo, Enxada e Voto, por Raimundo Faoro em Os Donos do Poder. E a própria Revolução de 30 institui a justiça eleitoral com a função de moralização dos costumes políticos do Brasil. Esta caminhada histórica do Brasil, no sentido de termos uma atividade política cada vez mais cidadã, cada vez mais representativa dos anseios da sociedade, é uma caminhada histórica. Esta ação, ela não objetiva diminuir a atividade pública, não objetiva generalizar ou criminalizar a atividade política, muito ao contrário, ela possui como seu norte valorizar a atividade pública e política em nosso país, dizer que ela é essencial e deve ser de todos os cidadãos, independentemente da sua renda. E o que diz a lei em nosso país? As pessoas participam de acordo com a renda. No máximo, a contribuição é calculada no percentual do rendimento bruto da pessoa jurídica e da pessoa física. Os mais ricos, os que possuem renda superior, faturamento bruto superior, participam da atividade política nacional de forma diferenciada em relação aos mais pobres. Excelências, na hora do voto, na hora da definição do poder político e na hora da formação da vontade política do voto, todos os brasileiros devem se igualar. Não deve haver, nesse momento, distinção que faça um privilégio em relação, principalmente, ao poder econômico, principalmente, a quem o destino já delegou, já emprestou, uma melhor sorte, por que que o sistema para concluir excelência brasileiro poderia permitir essa participação censitária. Por isso que a Ordem dos Advogados do Brasil solicita que o Supremo Tribunal Federal, nesse ponto, determine que seja fixado um valor máximo, absoluto, de contribuição. Mas, a Ordem dos Advogados do Brasil, com a responsabilidade de uma entidade equilibrada, solicita, desde a inicial, que haja a modulação dos efeitos para que o Congresso Nacional seja instado a legislar sobre as lacunas decorrentes das declarações de inconstitucionalidade ora arguidas, para que a Suprema Corte do meu país declare a inconstitucionalidade, mas a legislação positiva seja feita pelo Congresso Nacional. Finalizo, excelentíssimo senhor presidente, novamente, citando Nelson Mandela, para quem tudo parece impossível até quando é realizado. Muito obrigado. Agradeço a excelência.